Vamos vender cozinha então? Não, cozinha não. Geladeira? Também não, também não. Me dê um apartamento então. Não, esse é um apartamento, dois dormitórios, ótimo, 81 metros de área útil. Conta pra ele, o que nós temos aqui? Olha, eu gosto muito do desenho desse apartamento, como ele foi feito, foi bolado, assim, aqui na cozinha, a gente tá na cozinha aqui gravando, né? Aí pra ir pros quartos, você não precisa passar pela sala, você vai direto, tem uma passagem independente pros quartos, né? Separado. Dois dormitórios e a metragem dele, qual tá sendo? 81 metros total de área útil. Sala pra dois ambientes. Três, três ambientes. Ah, é, sala pra três ambientes, é verdade. E a baranta de churrasco. E a baranta aqui é fantástica, é uma graça. É o que eu falei, ele é muito bem desenhado. Além de tudo isso, o condomínio, que é o que mais se preocupa hoje em dia. O condomínio vai ser bem baratizado, baratizado é um negócio assim, mas bem barato. Por quê? Porque ele é um prédio inteligente, gente. Um prédio inteligente. Informatizado. É, ele controla todas as despesas e você no seu computador tem acesso a essas informações por dia. Que legal, isso é fantástico, viu? No térreo? Lazer total, elevado. Corresponde ao segundo andar no piso da rua, né? 4.800 metros de lazer com duas pistas, duas quadras poliesportivas, pista de rua, piscina, salão de festa, salão de jogo. Ó, tudo que você quiser, de bom, tem aqui. Tá maravilha. Tá onde o bairro? Rua Justo, a Zambuja, 79. Bairro do Cambuci, 600 metros da aclimação, 1.500 metros da polícia. O parque da aclimação também, certinho. Sim. Fala o endereço. Ah, foi falar de preço? Não. Chama o pessoal pra ver. Não, vem do preço. Vem conhecer, faz a proposta. Vai ser de 105 mil reais, 500 de sinal, 3 mil no contato. Vem, o Santander vai ajudar você a comprar. Rua Justo. A Zambuja, 79. Telefone. 3, 2, 7, 7, 10, 40. Levanta daí agora, vai lá e liga pra não esquecer. Corre aí. 3, 2, 7, 100. Acabou. Acabou, acabou, acabou.